O rapaz acusado de atropelar e matar uma mulher em 2019 em Arapongas vai enfrentar o júri popular amanhã. Rodrigo Batistoni dirigia na contramão e fugiu do local sem prestar socorro. O julgamento vai acontecer após três anos desde a morte de Vanessa Prado. Rodrigo Batistoni é quem dirigia o carro pela contramão quando atropelou a mulher de 33 anos e se evadiu do local sem prestar socorro. Vanessa era mãe de três crianças. Ela havia acabado de sair da igreja com o namorado e voltava para casa quando foi atingida pelo veículo. A vítima ainda chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital três dias depois. A justiça foi lenta, muito lenta, porque são três anos de espera, três anos e dois meses. Tem também a situação do Covid, que teve uma pandemia, também tendo isso. O motorista foi preso alguns dias depois, quando a polícia encontrou o veículo que estava em uma oficina para ser consertado. Ele chegou a ficar preso quatro meses, mas atualmente responde em liberdade. Estava distraído, eu estava andando assim, sabe? Normal. Quando eu vi, estava em cima. Eu tentei tirar um pouco. Você ouviu o impacto? Ouvi. O que aconteceu com o seu carro no momento do impacto? Ele quebrou o parabriso e o travesou. Rodrigo confirmou que percebeu ter atropelado uma pessoa, mas mesmo assim, Rodrigo Batistoni vai a júri popular nesta quinta-feira em Arapongas. A família espera a justiça e quer que o réu pegue pena máxima, que pode chegar a 20 anos de prisão, mesmo sabendo que ele não deve ficar todo esse tempo na cadeia. Eu sei que não vai receber meu irmão de volta, mas é isso que a gente espera. Que o júri que estiver ali no momento, seja pai, seja mãe, não sei, porque vai ser gente da população de Arapongas, e que eles se sensibilitem com a situação. Porque meu irmão deixou três filhos, então que ele pegue pena máxima. É isso que a gente quer. Rodrigo Batistoni é acusado de homicídio, omissão de socorro e também fraude processual, uma vez que consertou o carro após o acidente. Para a polícia, essa pode ter sido uma forma dele omitir o crime. É a justiça que a gente quer, né? Então sempre, quando a gente já pediu que você ajure, graças a Deus vai a júri popular. Espero que esse jurado seja um pai, seja uma mãe, bem sempre. E também, a morte dela não foi só ali, a Capô, ela morreu, a Capô, ela teve. Ela tinha três filhos, a vida deles mudaram muito, hein? Tiveram que ficar com as partes da mãe, tiveram que ficar junto com os seus pais, e mudou. Mudou muito a vida deles. Mudou muito. Obrigado.